E aí, galera, boa noite, tudo bem? E nosso amigo Curió Cansado. Olá. Estou aqui com o Sr. Coelho. Eu? E vou começar com quem me deu o start para fazer esse podcast, que foram as reclamações de racismo no Warzone que o Marco fez para a gente essa semana. Então o Marco vai começar a falar os absurdos aí. Cara, e não foi só no Warzone, não. Foi no multiplayer em geral do South Dutch. Está impressionante lá como essa semana piorou, porque já é ruim. Eu acho que eu já tinha até falado com o Alex outro dia que está complicado tanto... Sei lá, eu jogo muito o FPS. O FPS já é um ambiente meio tóxico, né? Então eu tenho jogado mais o Fortnite com vocês aí para tentar sair dessa toxicidade, que é melhor ouvir lá as crianças xingando o preço da skin do que os caras xingando as pessoas por causa de um nick, ou por causa de uma cor de pele, ou por causa de um sotaque que seja. Porque a coisa está indo muito fora de controle no Coffee Dutch. Essa semana eles já fizeram ontem e hoje dois posts, né? Porque era para a temporada nova começar ontem. E aí eles colocaram um aviso de adiamento sem data prevista. Porque em relação às coisas que estão acontecendo no mundo, já tem a Covid que possibilita que os caras trabalhem no ambiente deles lá criando os novos cenários. Isso aqui atrasa realmente o cara trabalhar em casa. E ontem eles colocaram uma pauta falando que por causa das coisas do George Floyd... Não só do Floyd, né? Como várias outras pessoas que estão... A coisa só vê à tona mesmo por causa do Floyd que foi filmado. Mas isso acontece há quantas décadas, né? Então eles falaram e no post do Facebook as pessoas começaram a falar assim... Ah, por causa de George Floyd vocês vão adiar a temporada? E por quê, cara? Não sei o quê. Morrem negros todos os dias. Morrem japoneses. Morrem não sei o quê. E ninguém faz nada. Cara, eu já fiquei assim... Pô, que falta de empatia. Aí o cara lá... Ah, por causa da morte de um cara vai adiar a minha temporada. Eu comprei... É... Codepoints para comprar a temporada. Cara, olha isso. Sabe? Aí hoje... Ontem e hoje eu já falei com a Alex. Eu estava jogando com uma amiga minha. Ela mora lá na Alemanha. Aí nós estávamos jogando. Aí a gente estava se comunicando com um time. Ah, mulher? Saca. E já começa aquele lance com a mulher. Ah, você pode me dar seu WhatsApp? Ah, não sei o quê e tal. E tinha um cara com o nome que eu falei para o Alex de Nebrokiller. Nebrokiller. Aí... É... Aí o cara começaram a atirar e no lobby você consegue falar para os dois times. Com o seu e com o outro, né? Aí durante a partida fica privado. Para os dois times não ouvirem a estratégia um do outro. Aí o cara falou assim... Ó, aí homenagem ao Floyd lá. O Lloyd. Não lembro o nome dele. A gente vai colocar todo o nosso time com skin de negro para vocês atirarem, viu? Aí eu fiquei assim... Oi? Aí nós puxamos a sala e saímos. BR, cara. Aí nós voltamos na aba de jogadores recentes. Cara, a gente reportou muita gente, cara. A gente reportou muita gente. E... Os... Você tem clantag, né? No Call of Duty. Até cinco letrinhas. Você coloca lá. E os caras estavam com algumas clantags assim... SS. B17. Cara, então... Tipo, eu não queria entrar em aspecto político. Mas é o que aconteceu ontem. Eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito chateado. Tem uns caras lá que botam Lula Killer. Aí botam... Sabe? Coisas políticas. Eu acho que não deveria ter termo político. Assim como não deveria ter palavrões. Tem cada nome, cara. Que não dá, sabe? E a maioria é alguma coisa racista. Por exemplo, eu tava jogando com um amigo meu. Que ele mora lá em Pernambuco. Ele tem um sotaque bastante carregado. E o nego fica... Pô, paraíba. Tá fazendo besteira. Pô, não sei o que, cara. Tinha que ser. Tinha que ser. E, cara, não dá. Eu acho que o Call of Duty... Se eles não mudarem mesmo as regras. Como eles falaram no post de hoje. Que vai ter uma atualização. O Call of Duty vai melhorar o report. Para racismo. Homofobia. Para se reportar melhor o cara. E um sistema de ban. E não mais um ban de uma ou duas semanas. Um ban permanente. Tipo, o cara gastou 250 reais no jogo. Ele vai ser banido. E não vai mais jogar online. Porque não dá mais para eles aguentarem a comunidade. Saca? Do jeito que tá. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tava falando que é molecada, né? Cara, é uma molecada de 30, 40. É. Só a idade, né? É, infelizmente. Porque a gente sabe que tem... Tem de menino que joga. Que perdeu o jogo. Ele já fala que vai te bater. Vai bater na tua casa. Vai xingar a sua mãe. Exatamente. Vai xingar isso. Mas o guri, né? Cara, aí. Doze. O mundo fazer esse tipo de coisa é... É, é reprovar. É uma descompensação mental muito grande. É uma pena, cara. Eu acho que, infelizmente, a gente tem isso. Tem isso. Sente. E é uma comunidade muito grande. São milhões de jogadores, cara. E diários, né? É. É por isso que a gente tá meio mal visado. Porque você vê... Assim, tem racismo em todos os países. Mas aqui é demais. Por isso que o brasileiro, ele é mal visto, assim, na comunidade gamer, cara. Infelizmente. Por causa dessa... Não vou nem dizer meia dúzia. Porque já passou de meia dúzia há muito tempo, né? É, eu acho que não é nem, assim... Que a gente é mais racista. A gente é mais agressivo. Né? Com certeza. O cara faz achando que não tem... É a impunidade que a gente tem no país. Eu acho que o termo maior passa a ser isso. É o cara que acha que nada vai acontecer com nada. Né? Eu vou falar... Com o discurso da liberdade de expressão. A minha liberdade de expressão, posso falar o que eu quiser. É. Lá, lá fora, como Estados Unidos, que tem um racismo forrante, forrante, forrante. Milhares de vezes pior do que o Brasil. Isso aí é incontestável. Tanto que no Catrina, não adianta você me dizer, ah, porque eles demoraram para se organizar, porque tinham que salvar o país, boa parte do país, nada, mano. O sul dos Estados Unidos, eles olham lá de cima da casa do Brasil e falam, ah, olha lá, os negros estão todos morrendo lá. O cara se trancou no bunker essa semana e falou que se invadissem a Casa Branca, eles iam atirar mesmo e tal. Cara, que bizarro. É, aí tem dois lados, aí eu vejo dois lados da situação, tá? É assim, mas... Como irmão do Floyd falou, se você quer fazer alguma coisa, faça em paz. A partir do momento que você quebra a lei, você se transforma... Seus direitos se tornam igual, cara. E aí você dá permissão, porque lá tem, diferente daqui, né? De abrir fogo, né? É, o policial tem a permissão de abrir fogo com muito mais facilidade. Então você vai abrir mão do teu direito de ter segurança pra ter um cara atirando em você. Aqui não tem permissão, já acontece o que acontece. No caso de... Eu não sei quando você saiu daqui, né? Mas em 2013, se você não estivesse morando aqui, você pelo menos estava vendo TV, cara, atiraram no olho de uma jornalista com bala de borracha, mataram gente, tacaram... Cara, o negócio foi muito violento. Das duas partes, da polícia e do povo também, né? Então... Mas o povo abri... Assim, a polícia abri fogo e tal. É, eu morei numa área que a Laura sabe que não era um jardim de infância, mas... Eu nasci e fui criado praticamente no pé de... Entre uma favela no morro e um conjunto habitacional. E se você piscasse errado, você estava a risco de morrer. História ruim, eu conheço um monte, entendeu? Assim, você vive... Eu vivi a violência quando a violência não era noticiada desse jeito. Na década de 70, matava-se a pessoa e... Ah, quem morreu? Ah, era um ladrão. Ah, deixa eu falar. Mas é um ladrão. Ah, ladrão trocou tiro entre eles. Já morreu ele? Já morreu. Deixa eu falar. A polícia chegava, batia na tua cara, ficava pra isso mesmo. Isso mesmo. Entendeu? Então... É, a gente... Exatamente. O final da ditadura era sinistro. Então, assim... Eu vi... Eu vi... E você tinha que viver naquele ambiente que você sabe. Quem mora no Rio, como vocês já moraram, quem mora, e você sabe. Você tem que aceitar as regras do jogo. Se não aceita a regra do jogo, você está fora. E o bizarro, Eduardo, é que a gente só percebe o nível de absurdo de violência que está o Rio quando a gente sai. É. A gente aqui fora fica horrorizado com as notícias, sabe? Eu morava razoavelmente perto ali do Morro do Juramento. O Alex estava trabalhando. Ele tinha que sair do metrô ali de Vicente de Carvalho pra voltar lá pra casa, né? Ele pegava o metrô ali. E eu ficava, cara, apavorada, porque todo dia tinha tiroteio. E aquilo ali é uma passarela. Porque tinha gente baleada naquela passarela saindo no metrô. Eu estudei no Senac de Irajá, né? Eu passava pelo Juramento. Eu fui assaltado, espancado na época. Eu fui bem... Foi bem ruim. Isso, foi em 98. Foi em 98. E ali no Riachuelo onde eu morava tinha o Jacarezinho, Rato Molhado, o Macaco, a Mangueira e o Sampaio, cara. Era um negócio no meio ali, né? Violência ali no bairro era absurda também. No 98 também saiu uma nota de Riachuelo, bairro do medo, cara. O negócio foi sininho. Trabalhei ali em Benfica, perto da Cadeg, né? Ali, nossa, é surreal. Porque eu tinha que passar ali no meio da faixa de Gaza, no ônibus, e várias vezes estava rolando tiroteio do pessoal ali da Fiocruz, né? Do lado da Fiocruz, com o pessoal do lado do Jacarelli. Ali é Manguinhos, né? É Manguinhos. Já passei muito, quase. Muito. Agora tem mais mãe. Voltava para o trabalho nove horas da noite, passando por ali. Eu já passei ali por diversas situações diferentes. Passei ali com tiroteio, passei ali com gente gritando no ônibus, passei com moleque querendo aterrorizar. Deixa para lá. Vamos voltar para o assunto, que eu acho que... Alex, a gente já está... O Alex tem umas histórias cabulosas de lá. Deixa o alemão quieto. Vamos voltar ao tema. Vamos voltar para o preconceito, que é mais leve. Vamos voltar para o tema, que é mais leve. Deixa o alemão quieto. O Marco falou da questão da colega dele, né? De ter entrado e os caras começaram a pedir WhatsApp e tal. Então, falar besteira. Putz, eu não gosto de jogar online por isso, cara. Porque sempre que eu jogo online, até mesmo em live, vem gente falar merda. É complicado demais, assim. Parece que por você ser mulher, na hora que você joga, ou você não joga porque você gosta, você está querendo chamar a atenção de homem, o que não é verdade, ou que você não joga, sabe? Tudo que você faz de errado é porque você não sabe jogar, sendo que às vezes é coisa que todo mundo faz, sabe? E tem aquele detalhe, né? O cara, se você perde para ele, perdeu porque é mulher. Se você ganha, ganhou porque deu sorte. Ele deixou. Pô, tá de rato. É muito louco, cara. Nunca é pela verdade. É sempre pelo olhar do preconceito do cara, né? Eu já falei uma vez com a Kate, bicho, e putz, ela foi perseguida por um grupo, os caras entravam todo dia na live dela. Caralho. É triste isso. Que bizarro. O que eu acho bizarro é que foi ano passado, ano retrasado, teve uma campanha daquele My Game, My Name, das meninas que sofriam rage e tal. Cara, teve youtuber grande, teve youtuber grande, não vou citar nomes pra não, não vale a pena. E alguns medianos que começaram a falar que era bobagem, que era mimimi, que não fazia sentido, que não tinha essa de perseguição à mulher em jogo. Isso era tudo bobagem, era pra chamar atenção. Tipo, os caras não queriam ajudar, pelo menos calassem a boca. O problema é que os caras ficam incitando a galera que acompanha eles a dar rage em cima, porque dizendo que as meninas só queriam atenção. Que esse preconceito contra a mulher no mundo dos games não existia, porque era uma área inclusiva. Elas que estavam querendo criar uma separação e por aí ia. Cara, é muito absurdo porque... Pode falar. Por três casos específicos, isso foi ao vivo. O primeiro, logo no começo do canal, que eu tava fazendo live de Resident 4, na época que eu tava fazendo no YouTube. E aí entrou um cara aleatório, assim, e falou Ah, levanta aí, dá uma voltinha pra eu ver como é que é o seu corpo, não sei o quê, no meio da live. Aí eu fui e falei, amigo, você tá no lugar errado, você quer ver putaria, você entra nos X vídeos, não é aqui na minha live, não. Aí, bani o cara, beleza. Outra foi numa live que eu tava fazendo, não lembro qual foi o jogo, já foi no Mixer. Que eu fiz alguma coisa de errado, eu morri, sei lá, eu perdi, não sei. E aí o cara chegou e falou, ah, já tem buceta e joga, pedir pra jogar bem é demais. Caramba. Esse é o nível da merda. Ele tem que invocar e anda, né, falar alguma coisa decente, também já é demais. Pois é. Pois é. E outra foi, mas isso não chegou a ser especificamente preconceito, só foi um assédio escroto, que eu tava fazendo live do Fallout 76, pra mostrar os bugs do jogo pro pessoal, e aí o fone, o áudio do Fallout, ele é aberto, né. Não tem como você fechar. E qualquer jogador que chegue perto de você, ele ouve o seu áudio. E aí eu tava fazendo a live com o pessoal, e dois gringos ouviram a voz de mulher e ficaram falando no meu ouvido. Tipo, ah, meu Deus, é uma mulher, é uma garota, uma garota que joga Fortnite, olha só, calma aí. Não. E ficaram me seguindo, e eu tô andando, tipo, eu rindo na live. E eu, gente, o que que é isso que tá acontecendo? O pessoal, meu Deus, estou, eu tô tentando estufelar no jogo, pessoal. E o pior, e o mais bizarro, é que os caras se mataram num duelo, pra ver quem ia ficar no pé dela. Os caras começaram a tretar um com o outro, do nada. Caraca. Aí o que venceu, começou a perseguir o char da Laura no raio do mapa. E aí veio uma situação tão absurda, tão absurda, que o pessoal no chat tava chorando de rir. Aí eu comecei a zoar, tipo, eu falei, meu Deus, sai, me larga. E eu correndo pelo mapa, e o cara correndo atrás de mim. Tipo... Pelo menos foi engraçado, né? É, pelo menos foi engraçado. Foi uma situação menos, foi mais engraçada do que incômoda. Mas tem umas situações bem grotescas. Em relação à questão de preconceito, eu já vi cena de, tipo, pessoal, principalmente CS, na época que eu jogava muito, na época de Lan House, eu trabalhei numa Lan House que funcionava ali na Sequeira Campos, ali na galeria, perto do metrô. E, geralmente, o pessoal pegava no horário que tava com pouco movimento, a galera que trabalhava ia jogar, né? Entrava pra formar squad. Fazia parte. Aí a gente entrava pra formar squad, aí era muito comum você ver o pessoal xingando, tipo, o cara fazia uma merda ali, o cara vinha, o cara, sei lá, jogou uma granada errado, assim, deu dano, quando a gente tava com fogo amigo ativado, deu dano no time. Aí vinha um, pô, coisa de preto, fazendo merda, não sei o que e tal, sempre tinham umas paradas assim, né? Quando não era, tinha um cara que jogava muito no time da gente, o cara jogava pra caramba, só que o cara, eu não sei até hoje se ele era gay ou não, mas ele tinha um jeito muito afeminado, então ele tinha aquela voz meio, assim, qualquer coisa errada que ele fizesse, automaticamente começava, viadinho, não sei o que, vai fazer não sei o que e tal. Era uma parada muito tensa, era uma parada muito tensa. E não melhorou com o passar dos anos, só piorou, na verdade. Só piorou, tá muito pior hoje em dia. Eu acho que, assim, eu tava pensando um pouco antes de entrar aqui, que eu fui criado numa época diferente, obviamente, de vocês, né? Na década de 70, de 80, não existia politicamente correto. Não, né? Na 80 é a melhor época. Se eu fosse amigo do Alex, na rua eu ia gritar, ô, legal, chega aí! Ele ia gritar de lá, ô, legal, cala a boca, peraí que eu vou, entendeu? E não ia ter nada disso. Pô, era tudo mais simples, né? Era muito, o problema, eu acho que, assim, foi se ganhando uma necessidade também do politicamente correto, de criar um, eu não acho que é ruim, entenda bem, tem os dois lados, tem um lado que protege, quanto ao caso, vamos botar de violência policial, só porque o cara é negro, né? Não existe perdão pra isso, óbvio, mas existe o outro lado que você protege excessivamente algumas, algumas situações, e isso acaba criando uma separação, você cria elementos de separação, e que às vezes cria a, como é que eu vou dizer, você cria o ponto de conflito, vamos dizer assim, né? Os dois lados já estão sempre prontos pra se proteger e pra atacar ao mesmo tempo, então, cria um ambiente ruim, sabe? Eu fico muito preocupado com isso, quando você vê, você não precisa ficar muito brilado com isso, você vê que o cara tá sempre assim, vou falar alguma coisa, falo ou não falo? Vou falar, aí se eu falo, vem, você tá falando com, se eu tivesse, aquela mesma situação que eu falei antes, se tivesse eu e o Alex conversando, ia, pô, olha aí, a barra diz, pô, podia ter um terceiro pessoa que olhar, olha lá, o cara é preconceituoso, ou o outro dizer, ah, homofóbico, homofóbico, entendeu? E era uma situação normal, dois caras batendo papo, conversando. Dois amigos, né? Dois amigos e não tem isso, entendeu? As pessoas criam a necessidade, às vezes, de criar a polêmica. Infelizmente, infelizmente, isso acaba gerando o outro lado, que é a reação do outro lado. Você dá, deixa eu tentar explicar essa loucura que eu tô falando, você dá mais argumento pro preconceituoso, ó, tá sendo protegido por causa disso, 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 porque, como diz o ariano americano, né? Ele quer tomar o meu emprego, ele quer tomar o meu país, ele quer tomar tudo o meu. Tanto tempo quanto você é o ridículo, né? Viu o Pini Vikings daqui? Você cria o argumento, quanto mais você cria... lei, proteção, movimento, algumas coisas, mas você cria o argumento do outro lado, né? Porque, ah, você tem uma lei especial pra proteger ele, quem me protege? Eu costumo brincar com o pessoal, o pessoal tá falando, ah, porque é isso, isso, eu falo, gente, mas quem me protege? Eu não sou adolescente, tá? Eu não sou adolescente. Eu não sou idoso. Eu sou branco. Eu não sou pobre. Tá, então, eu sou classe média. Cara, se você... E sou hétero, olha essa que legal. Cinco. Eu tenho cinco casos que você procurar, tem organizações, aspas, né, que têm direitos contra a minha pessoa. É ruim? Não, pô, porque eu tenho direitos iguais a todos eles. Todas as leis que existem, aí é o que eu falo de excessos. Se eu bato na minha mulher, é uma agressão igual a outra qualquer. Ah, porque você bateu na mulher, Maria da Penha, porque eu não sei o quê, porque... É, mas já existe a lei de agressão. Se eu bato no homem negro por ele ser negro, eu tô batendo no homem, pô, é agressão de qualquer maneira, é a mesma lei. E aí você cria o ambiente de conflito, o ambiente de separação, que eu acho que é o ruim nessa história toda. Você cria... Pode ser controverso o que eu falo, mas você cria um ambiente de separação. Quando, na verdade, você quer agregar. Voltando ao assunto do racismo, é quando... E trazendo mais para a área dos games, não chega a ser, obviamente, preconceito. Quer dizer, o preconceito, mas não é grave, é quando você fala do cara da outra plataforma. Quando você agride, porque ele joga a outra plataforma, você afasta. Você não traz para perto. Você tem que trazer o cara para perto. Com essa questão de... Às vezes você tenta proteger, você protege por causa de uma questão histórica ou de estatística e tudo mais, porque está certo, mas aí você acaba aumentando a necessidade do outro lado que está se sentindo desprotegido, de agredir aquele grupo que já está protegido. É um paradoxo. É um aumento do ódio, na verdade. Você cria a argumentação do ódio. Porque, na verdade, o que mais existe, o mais de ruim nessa história toda, é que o ódio alimenta o ódio. E eu achei hiper bonito, com alguns exemplos que estão sendo mostrados, eu acompanho às vezes nos canais de notícias, o irmão do Floyd falando, não quebrem, não destruam, façam em paz. Façam em paz. Vamos mostrar que a gente pode fazer, mudar o mundo em paz. E vários policiais, cara, eu achei super, muito maneiro. policiais se ajoelhando, né, que é um gesto. E hoje eu vi, não sei se vocês tiverem uma oportunidade, passou no jornal da Hora da Tarde, um policial branco se ajoelhou no chão, abraçou uma menina negra, pequena, e falou para ela, eu estou aqui para te proteger. você não precisa temer, eu estou aqui para te proteger. E é isso que a gente tem, trazer para perto, entendeu? Aí eu vi um policial mais velho e se ajoelhou, né, no momento da manifestação, ele fez a ajoelhar, ou ajoelhar lá, o padrão que eles estão fazendo, né, e se ajoelhou, aí veio um cara da manifestação e abraçou ele. Ele puxou o cara e deu um abraço no cara. É isso que eu acho, que quando você diminui o atrito, você diminui a confusão, você puxa para conversar. É porque, é óbvio que tem uma séfala, né, tem um moleque de 12 anos que grita. Ah, legal, né, tem um somente que ele está falando. Infelizmente, a verdade é essa, a maioria sequer, com 12 anos, sabe o tamanho da besteira que fala. Eu digo isso porque com 12 anos eu já fiz muita besteira, vocês devem ter feito também. Falou muita merda, né, durante a vida toda, e você vê que a gente fala merda mesmo. É o que eu estava comentando com o Alex, né, antes de eu tomar uma consciência real com determinadas coisas, eu era uma pessoa extremamente racista. Uma boa parte da minha família é racista. Quando eu comecei a namorar com o Alex, eu ouvi muita merda e tive que bater de frente com o racismo da minha família. Hoje em dia, já não tem mais isso, mas eu acho que assim, as pessoas, a maioria que é criada num ambiente assim, ela acaba reproduzindo algumas coisas que ela nem tem noção real do que é, é no automático. Então, a maioria, se você chegar e conversar e explicar, você consegue mudar a cabeça daquela pessoa com relação a isso. O problema também é que eu acho que está tendo uma pressão muito grande de querer chamar pessoa que, às vezes, nem é tão assim, né, de fascista, de nazista, de não sei o quê. Então, você fazendo isso, ao invés de tentar primeiro esclarecer a pessoa, você acaba justamente empurrando ela para o outro lado. Tem gente que realmente é bom caráter, é preconceituosa e não importa o que você fale, vai mudar? Ah, sim. Mas tem gente que é bom diálogo que você consegue virar a chave. É, eu costumo dizer o seguinte, você só vai saber o que é quando você se aproximar daquilo. Entendeu? Você só pode dizer se algo é bom ou ruim se você conhecer. Se você não conhece, você não pode dizer se é ruim. Eu, quando me mudei para cá no início do século, olha que bonitinho, né? No início do século, olha quantos milhões de anos foi. No século. Parece coisa de livro de história. Quando eu me mudei para cá no início do século, eu vim para cá namorando uma mulher negra. E, ó, é super louco, né? Eu vim para cá namorando uma mulher negra mais velha do que eu e com dois filhos. Olha que legal. A desconstrução em pessoa. Não, bicho, você olha assim e fala, meu Deus, é fora do padrão. É fora do padrão você casar com uma pessoa que é dito, né, pelo normal, né, que o cara tem que casar com uma mulher melhor, ele tem que casar com uma mulher mais nova, que ele se estente e que, pô, ele vai ter os filhos com ela. Foi totalmente contrário, era totalmente contrário. Então, e daí? Sabe? E daí? E quem é que tem a ver com isso? Quem tem a ver com isso? Ninguém tem nada a ver com isso. É a tua vida, as tuas preferências, as tuas experiências que contam. Eu acho que... Nunca tive preconceito nenhum, sempre tive a vida de tudo, foi tipo, jeito, cor, opção sexual, né? Embora na minha, obviamente, como eu falei antes, na minha adolescência, juventude, as opções sexuais eram bem mais escondidas, né, bem mais, como é que eu vou dizer, incorreto para você assumir perante a sociedade, era chato, mas eu sabia, via, entendeu? O que acontecia. E, agora, é uma coisa que hoje a gente tem tanta informação, tanta liberdade, tanta comunicação, em vez de me dar a gente só estragou. Também teve muito de uma mansificação em cima, porque é muito aquela coisa, tipo, antes era preconceito era tolerável, era aquela coisa de, ah, a pessoa falou x ou y, mas o pessoal vai aceitar isso como sendo parte de um comportamento padrão, que seria adequado para a época. Hoje em dia, existe a questão que o pessoal tomou a consciência de que nem tudo pode ser visto como algo aceitável. Só que criou-se uma outra galera, como o Eduardo mesmo estava falando, que bate nessa tecla de uma forma, como se tudo fosse preconceito, tudo fosse racismo, tudo fosse tudo, tipo, não tem mais espaço. Então, as pessoas que até nem são preconceituosas, não são coisa nenhuma, tem que ficar se policiando sobre o que vão falar ou deixar de falar e tal, e é bem bizarro. Eu passei por uma situação que foi, tem um amigo meu de longa data, daí do Rio e tal, de tempos que a gente conversa e tal, e ele é gay, tipo, ele é gay assumido já há muito tempo e tal, mas a gente se conhece desde moleque, todo mundo sabia que ele era, e sempre continuou aquelas piadas, né, o moleque que cresceu na década de 90 é viadinho, baitola, não sei o que, fazer essas piadas. E eu peguei e mandei a mensagem de aniversário pra ele zoando. Ô, seu baitolão, feliz aniversário, não sei o que e tal, de zoeira. Cara, caiu um pessoal massificando no post que eu tinha feito, me chamando de preconceituoso, não sei o que. Eu peguei e expliquei e falei, cara, eu sou amigo dele desde a infância, a gente faz esse tipo de piada, ninguém tá tentando ofender ninguém. Mas aí, do nada, ele pegou, entrou, falou, gente, eu conheço o Alex há tantos anos, a gente é amigo, isso é piada, não tem nada a ver, a gente brinca assim desde sempre. Vem uma garota falando que ele não entendia que eu tava sendo preconceituoso e ela tava lá pra defender ele. Ela sabe mais. Você não entende. Exato. Ela sabe mais do que o cara que supostamente teria recebido o preconceito da minha parte. Não, mas ele não entendeu, pô. Ele não entendeu, pô. Você fez de má fé, o cara não entendeu. Que tá rolando no Facebook, no Instagram e tal, que eu choro de rir e é um dos meus vídeos favoritos, assim, na internet. Que é um mexicano dando uma entrevista e tem dois negões americanos do lado, né, aqueles negões, assim, super parrudos e tal. E aí o mexicano vira pro cara, né, e fala, e aí o niggas, falando um espanhol com o inglês embolado e chama os caras de niggas. E aí os negões vão, o que você falou, o que você falou, não sei o quê. Aí o mexicano chega, não, eu sou mexicano, olha só, eu posso falar niggas. Aí os caras param de um bug mental assim. O que passa? E vão, se abraçam, não sei o quê, tipo, assim. É porque eu tenho um amigo que mora lá e ele fala que, nega, os negros podem usar com negros, mas é uma parada muito ofensiva quando vem de outro cara. Isso é engraçado, né, porque é como se eu chamasse um Brasil, se eu chamasse o negão de negão, eu não posso chamar ele de negão porque eu não sou negão. Mas ele pode chamar o outro de negão porque tá tudo bem, mas porra! É, meio que desigual. É negão! Eu tô vendo, eu também vou querer, num ambiente, falar a mesma coisa. E no ofensivo, porra, é um apelido. Eu trabalhei com um cara, né, lá, muito tempo atrás, aí, pô, ele entrou na empresa, eu já trabalhava na empresa, aí é aquela coisa, né, vai, passou numa admissão lá da empresa e tal, e aí, Luiz, o nome dele era Luiz, aí, Luizinho, como é que a gente, como é que, ô Luiz, como é que eu te chamo, Luiz, cara, Luiz Carlos, é Luiz Carlos, né, Luiz Carlos, como é que a gente chama ele, cara, me chama de Luiz, Luizinho, Luiz, Lu, Luiz, negão, como você quiser, mano, eu vou te chamar do que você quiser, eu falei assim, mas você não vai se ofender se eu te chamar de negão, né, aquela coisa, né, ó, ó, né, zoando também, porque eu já senti que o cara não tava nem aí pra isso, ele falou, mano, se você me chamar de brancão, eu vou achar estranho. Não tem porquê, cara, porra, a gente tá amigo tempássimo, porra, eu fui pra casa dele, dormia lá, ele dormia lá em casa, a gente ia pra show, ia pra farra junto, ia pra muitas farras juntas, mas, pô, saca, cara, aí não tem nada disso, bicho, as pessoas têm que entender que é o que o Alex falou, criou-se tanta regra, tem tanta coisa em volta hoje, que a gente vive num mundo tão, é um mundo atritante, cara, tem que dar uma relaxada, pô, acho que perdeu essa coisa do, vamos relaxar, vamos década de 80, 80, sabe, que inocência maluco, que era, né, lilás e amarelo, na rua. Eu tenho um amigo da época da escola que ele diz que se a escola fosse nos tempos de hoje, ele ia processar todos nós. Vocês me chamavam de Cirilo, me chamavam de um de troço, ia processar vocês todos, ia ficar rico, pô. Mas aí, cara, você tem um limite do que é brincadeira, do que é intimidade e do que é o preconceito, e esse limite, ele é tão sensível que, muitas vezes, a gente acaba ultrapassando por um lado ou pro outro, né, e as pessoas, elas já perderam a noção de qual é o limite. É, eu entendo o que você tá falando, e eu concordo com você, é porque a gente tem que ter o limite do conhecimento, da convivência com a pessoa, entendeu? Você não pode chegar pra alguém simplesmente porque você conheceu hoje, e o cara tem um olho caído aqui, sabe? Você zerou! É, eu não zerou a porra! Você não chega chutando o pau, né, cara? Você chega devagar, pega uma intimidade, e a partir daí, você chama de qualquer coisa, cara. Mas aí tem que partir também da pessoa de aceitar isso, de curtir, de não levar, não ser grilado. A gente tem um exemplo na academia, né, que é o Fabrício, pô. Pô, o Fabrício é doido, mano. Pô, ele fala, vou passar em cima desse cara, vou atropelar ele, aí tu fala, caraca, mano! E o Fabrício é cadeirante, né? Então, quando ele fala isso, o César... O cara com a cadeira de roda, mano, sabe? Ele brinca com a situação dele e curte, e leva na boa. Ele tinha falado, quando eu chamei o pessoal pro podcast lá no grupo, ele comentou que tem gente que entra nas lives dele pra falar que ele faz live com cadeira de roda pra chamar atenção. Nossa. Mas viagem, obrigado. É o nível de bizarrismo que a gente tem. Agora, agora que acha que tudo é lacração, né? É o que eu tinha falado com o Alex. Se você tem um personagem que tem um background, que tem uma história, não interessa qual é a cor, qual é o sexo, qual é a sexualidade do personagem. Mas, se você pega e joga um personagem totalmente aleatório, tipo um Novel Watch, e fala que aquele personagem é gay e aquilo não tem uma história, e aquilo não interfere na história real, aí sim você tá criando munição pro pessoal chegar e ver um jogo tipo Gears 5 e falar que é lacração, né? Ou The Last of Us 2 e falar que é lacração. É, eu costumo falar isso mais na área que eu defendo mais esses livros. Não é nem lacração. Se eu ficar com vocês, eu acredito que tudo é uma questão de ganhar dinheiro. Ah, com certeza. Muito simples com isso, Alex. Pô, cara. Você pega um personagem do nada e transforma ele em gay. Pá! Não, falando agora é gay. A J.K. Rowling, dos personagens do Harry Potter, transformando todo mundo em gay, o pessoal fez até piada com isso, né? É porque, na verdade, o que você faz? Você transforma o teu personagem pra chamar um público pro teu atual. Isso é ruim. Você não tá fazendo aquilo porque existe. Porque, assim, ah, você tá falando que nos quadrinhos nunca teve gay? Não. Os X-Men, tem que entender desde a década de 80. O Estrela Polar, que alguém quiser pesquisar... Estrela Polar do Alpha Team. Ah, ele conhece. O cara sabe o que é isso. Alex, você é nerd, vai pai. Você não faz ideia. É? Ele não era doida. Deixa eu só pegar o computador do notebook. Vamos falando aí. Tá. Deixa eu levar aí pro... Ele era... Ele era... Ele era gay. Desde a década de 90. E, porra, muito bem. Ninguém tava nem aí pra isso. Porque o histórico do personagem foi criado assim. Aí, de repente, começa a se criar um monte de personagem e pontua. Não, o fulano agora vai ser gay. Esse clano vai ser gay. Esse aqui também vai ser gay. Esse aqui a gente vai trocar a cor. Esse aqui a gente vai trocar a origem. Pra fazer uma lacração. Pra chamar o público. O que eu costumo dizer é que não lê. Porque o cara já não lia antes. Vai ler porque foi atraído por aquela manchete. E daqui a duas, três, quatro edições não tá mais lendo e você perdeu. E aí tu tem que invocar o personagem. Exatamente. É ridículo, bicho. Esse processo de lacração é tão triste. Sabe? E você... A gente viu isso acontecer tipo o Alan Scott da DC. Sim. Que era o Lanterna Verde original. E aí eles resolveram que ele ia ser gay. Do nada. Mas aí falaram que era em outra terra. Não era na principal. Era em outra terra. Inventaram essa coisa de terra paralela. Igual o Wolverine com o Hércules lá. Ah, essa história é péssima, cara. É muito ruim. Não é nem uma justificativa boa, cara. Acho que foi só o fetiche de alguém na Marvel. E o Alan Scott também não ajuda. Porque o fato dele ter virado gay e ter um relacionamento homossexual, não sei o quê, não influenciou em nada na história. Só tava lá porque tava. Tipo, quem falar que influenciou... Cara, você fez um esforço mental muito grande pra achar que isso mudou alguma coisa na história do personagem. Tipo, não teve peso nenhum. Como você conhece, você sabe. Quando eles fizeram a Ultimate dos X-Men, eles botaram o Colossus como homossexual. Sim. Mas foi uma coisa assim, tão leve, vamos colocar, dentro da história do personagem, e levando em consideração que você já tava mostrando um personagem que tinha uma história num outro universo, né? Que todo mundo sabia que era outro universo. Não pegou. Não foi forçado. Não foi bandeiroso. Vamos sacar de bandeirinha aqui. Ei, ei. Vamos ganhar dinheiro com isso. Não. Foi uma pontuada de uma diferença do personagem. Bom, num universo ele tem uma relação extremamente complicada com a Kid Pride, que junta, separa, separa, junta, vai, volta, morre, volta e um pro braço do outro. É uma coisa de doido. E, por outro lado, nesse universo eles preferiram. Não, vamos fazer... Vamos dar esse toque nos X-Men. Vamos dar uma diferenciada aqui. De boa. Foi um assunto que rolou e você vê. não cria uma bandeira, não cria uma necessidade, como você falou, de pra quê? Pra quê? Ah, não. A gente vai pontuar aqui o preconceito dentro de um grupo que luta contra preconceito e a gente cria um fator de discussão legal. Eu acho que é interessante você quando você cria a discussão, né? Pra as pessoas verem que, às vezes, dentro de um grupo que, teoricamente, tá lutando contra o preconceito, tem outro. Tem um outro que, às vezes, impede... Um grupo que sofre por ser mutante tinha um problema de preconceito porque um membro do grupo era gay. Mas, pô, assim... Gente... Pois não. É pra criar história, não é simplesmente pra ganhar dinheiro. E tem muitas coisas que a gente vê aí que é só pra isso, né? Infelizmente. Tem personagens assim que a sexualidade combina muito com o personagem. Às vezes, nem tinha sido explorado antes, mas porque com característica do personagem a coisa funciona. Tipo, o fato do Constantino e Sebi, do Deadpool ser pansexual. O personagem veio antes daquele jeito e a sexualidade combinou com aquilo e ponto. Não tem... Não foi forçada. ...forçação pra acontecer. É igual a Batwoman, no caso da DC, também. A Batwoman também, né? É. A Batwoman já tem... Foi uma reconstrução pra ela chegar nesse nível, né? Pra ela chegar a ser homossexual. Mas, assim, ela anteriormente era um personagem pra lá de secundário, que apareceu numa época e depois sumiu. Tem a ver... Sumiu por décadas, na verdade, né? Sumiu por décadas. É. Aí você reconstrói o personagem criando um argumento pra se conversar ali em cima de um assunto. Eu acho super bacana. O dela foi bem trabalhado. É. O que fizeram com a Montoya também foi bem trabalhado. Sim. Ah... Tinha uma... Tive nome Aranha. Inclusive, ela morre. Ela morreu. Que era a Capitã de Wolf, se eu não tô enganado. A Capitã de Wolf, num determinado momento da história, ela se mostra... Contra relações com homens. Não necessariamente ela se mostrou homossexual. Não tô... Faz muito tempo que eu li, então não tenho essa certeza absoluta. Mas ela cria um problema que o cara... O tal do assassino psicótico da época lá fica louco contra ela e mata ela por causa disso. Não. É, mas você vê que, assim, tem o assunto, cria o assunto, você conversa sobre o assunto de uma maneira legal. Não é simplesmente aquela coisa de eu joga pra ver se chama público e depois a gente troca. Ou depois a gente conserta, né? uma HQ que não tem muito a ver com animação, porque aqui no Brasil ficou muito conhecida a animação, que foi a do Superchoque, do Static. Ela bate muito na tecla do preconceito, tanto racial como homossexual. Porque no caso, o Guiiros, o amigo dele, né? Ele é gay, assumidamente gay nos quadrinhos. E tem até uma questão que tem um HQ que ele é perseguido por um grupo de... de meta-humanos que são preconceituosos com pessoas homossexuais. Tem toda uma discussão dentro daquele... Mas nunca é uma coisa forçada. Ela tá enquadrada dentro do que a história caminha pra ser. Então... É, tem até um episódio que eles tratam sobre a questão do pai do Gui a ser racista e o Virgil ter ido passar a noite na casa dele e eu quero expulsar ele da casa e tal, essa parada toda. Então, tipo, era bem feito, não era uma coisa forçada, não era empurrada o goela abaixo, tipo aquela coisa que aparece uma pessoa... Tipo novela da Globo que o cara aparece fazendo um textão do nada sobre... Você não pode ser preconceituoso, você não sabe... E você tá vendo que aquilo é uma coisa completária. Ela não te embarca na história, ela só tá sendo empurrada pra você. Então, é meio complicado. Às vezes o pessoal quer discutir o tema pra alertar as pessoas, mas não sabe fazer isso de uma forma orgânica. Que a pessoa absorva aquilo ali porque tá acompanhando o processo. não, eles querem fazer de uma forma tipo, é isso aqui, é isso, entende? É isso. Então, isso complica. Tipo, um outro exemplo bom nos quadrinhos é a questão do namoro do Icano com o Huckling. Que, em momento algum, aquilo foi empurrado pra galera. Você vê a relação dos dois se formando. Tipo, eles começam como amigos de equipe, vai tendo aquela coisa toda, eles têm aquele receio do resto da equipe ficar com o pé atrás pelo fato deles terem um relacionamento onde é que eles escondem durante muito tempo até o momento que eles realmente explanam o que tá rolando. Então, você vê a coisa orgânica acontecendo. Não é uma coisa forçada de apresentou os dois personagens, eles são gays, estão juntos. Pronto. Não foi como foi feito com o Alan Scott ou quando eles tentaram transformar o Homem de Gelo em gay também em uma época dessa. Foi uma coisa orgânica. E não é aquilo que você faz e joga na mídia, né? Olha, temos uma bomba! Êêê! Bem alegre! É. Vai indo ler, ler três revistas depois dos caras, não, escolha, esquece, fiz que não era. Volta ao normal. O padrinho ainda é uma parada de nicho, não tem como eles mexerem, né, com isso ainda. É, cara. Cria um cara do zero, não faz isso, né? É. Existe muito também. Chamar atenção, chamar atenção sempre é bom. E existe sempre também aquela coisa, criou, falou que determinado personagem agora é gay, isso faz com que chame a atenção da mídia, não sei o que e tal, vai chamar público por um período de curto tempo. Então vai chamar anunciante, não sei o que, é mais dinheiro. Só que, quando eles fazem isso, eles não têm o planejamento que vão fazer dali pra frente. Eles têm um planejamento, sei lá, três, quatro histórias. Se render, a gente vai pra frente. Quando não rende, eles simplesmente jogam aquilo pra escanteio, esquece, deixa pra lá. Fiz que não aconteceu, e por aí vai. E eu acho isso muito bizarro, porque você tem, tem umas situações assim, tipo, que os quadrinhos já fizeram, principalmente a mídia de quadrinhos. Hoje em dia, eu acho que a mídia mais voltada pra quebrar padrões relacionados a esse tipo de coisa de preconceito, hoje em dia, seria dos games. Mas os quadrinhos, teve uma época, tipo, quadrinhos apresentou os primeiros relacionamentos interraciais, tipo, o Pum de Ferro com a Mystic Knight, foi o primeiro casal interracial nos quadrinhos. Então, tipo, era uma mídia que realmente tava ali batendo em cima da coisa e tal, mostrando, olha, o mundo que a gente tem assim, tem pessoas assim, tem pessoas assadas. Você tem que aceitar as pessoas, não partir pra cima de forma diferente. Hoje em dia, não, hoje é uma coisa tipo, olha a minha bandeira aqui, ó, olha só, eu sou muito desconstruído, me dá dinheiro. Tipo, ficou isso agora. Esse é que é o problema, os caras perderam o foco. É tipo, ah, personagem tal do jogo agora vai ser declaradamente gay. Por quê? O que isso vai influenciar na história? Eles esquecem que a pessoa quer uma história. Exato, foi aquela hora que eu tô falando, quando você com o Overwatch, o Overwatch é cada vez que o jogo perdia interesse do público, eles anunciavam um novo personagem gay. Era extremamente bizarro. O pessoal que jogou, no caso, o primeiro Last of Us, que só jogou a campanha, não jogou a DLC, quando saiu o trailer do 2, que a Ellie tá beijando a menina, ah, é sério que fizeram isso? Mas, pô, na DLC já mostrava, já tinha indícios de que a Ellie não gostava dos meninos, assim, né, ela tinha a opção sexual dela, já definida dali, né? E aí, quando o mundo joga e fala um monte de besteira, né? Teve gente que ficou com rage violento, falando que estavam tentando lacrar, não, isso já veio reconstruído. Eu lembro do boicote bravo do Overwatch, que o pessoal tinha parado de jogar com o Soldado 56, cara. É, eu lembro dessa vez. Eu não jogava com ele. Ah, que isso, ele é gay agora, não sei o quê. O cara vai retalhar o quê? Vai jogar, cara. Ah, ok, beleza. Não pode escolher o mesmo personagem, não pode escolher. Teve o preconceito mais bizarro que eu escutei, cara, desse assim, não, e não era nem gay, é, nada de, assim, teoricamente, dos preconceitos mais comuns que a gente tem em casa, né, que, porra, foi no BF5, eu acho que ia botar a capa, uma mulher na capa do game, e... Nossa, eu lembro. Caraca, bichinho. Eu lembro, a internet explodiu, cara. A boca, sabe, e sem conteúdo histórico nenhum, porque as mulheres foram as... a base da resistência nos países ocupados. As mulheres se sacrificaram de diversos tipos, diferentes de missões, porque elas podiam chegar mais perto do soldado. Algumas realmente tiveram relações para roubar informação, cara, a nível de espionagem. Elas iam, elas entravam porque elas podiam cozinhar nos quartéis, elas entravam porque elas iam limpar a quartel, elas se aproximavam porque, óbvio, o cara estava em guerra, não estava vendo moleque, faz tempo, elas conseguiam chegar mais perto, até mesmo para matar um soldado, para criar uma emboscada. No Vietnã, isso era direto com os soldados americanos, traz, vem, vem, seu dado, vem, seu dado. Dia e Joe, Dia e Joe, aí o Dia e Joe ia para o canto com ela, quando chegava no canto, os caras creio, matavam o Dia e Joe com a faca. E, pô, era assim que funcionava, cara. Você tem que ver. E os caras, de repente, não, mas tem uma mulher no jogo, eu não vou jogar. Não jogou. Eu jogo personagem feminino há anos, tu pode criar, eu sempre faço feminino, cara. Eu jogo, eu jogo quando o personagem, me amarro. Quando o personagem eu posso escolher, eu jogo com o masculino, aí se eu tiver afim depois, eu jogo com o feminino. Eu estou jogando o Sandy Rose agora, o remaster. Da última vez que eu joguei o 4, o 3, eu botei ele de sainha, aí, biquíni na rua. de turma de balé, eu estava com turma de balé, a zoeira daquele jogo é completamente louca. A zoeira daquele jogo é sensacional. É, então, sem dúvida. O que eu achei bizarro, nessa coisa do, do, do Battlefield, quando saiu, o pessoal está questionando, essa coisa da personagem feminina, é porque, eu vi uma galera, de canal de youtuber e tal, de game e tal, que sempre bate a tecla, de querer dizer que, é o cara legal, que é o cara que não tem preconceito, que não sei o que, dando um rage no jogo, dando um rage no jogo, achando a coisa mais absurda do mundo, porque tinha uma mulher, eu falei, gente, é sério, é a mesma pessoa? É a mesma pessoa que fica batendo na tecla, dizendo, não sejam isso, não façam aquilo, cagando regra na internet, está falando uma merda dessa? E aí, quando alguém chegava e questionava, ele começava cheio de, tentando fazer malabarismo mental. Não, é porque na questão da época, na guerra, não era assim, que não era assado, a gente não sabe nada. Gente, é sério, cara, é sério, essa eu estou justificativa? Você nem se deu trabalho de pesquisar? Não sabe nada. Ele não sabe quantas mulheres morreram na guerra, em batalha, não sabe a quantidade de mulheres que foram sniper na guerra. Pois é, cara, que tinha de mulherinha de frente, cara? Não sabe de nada. Esses caras são muito, é que óbvio, que se você for levar em consideração as forças regulares, aí vamos falar de uma situação histórica. A força regular naquela época não tinha mulher. Não, mas quando entrava os forços de guerra, que não tinha mais gente para combater. Mas os Estados Unidos teve uma esquadrilha inteira de mulheres na Segunda Guerra Mundial. elas chegaram a combater, eram quase como uma esquadrilha inteira de mulheres no ar, pilotos. Na União Soviética era muito comum, e você vê, quem viu o inimigo no portão, o círculo de fogo, perdão, o inimigo no portão é a tradução direta, o círculo de fogo, que é a do Vassili Vaitsev, vê que ele tem uma sniper com ele, embora ela não faça nada durante o filme, assim, de combate, você não veja, existiram mulheres de sniper nas forças soviéticas. Na resistência francesa, não precisa nem dizer que, óbvio, elas estavam lá dentro, estavam lutando. E na resistência também, na Noruega, na Polônia, nos países que foram ocupados, obviamente tiveram mulheres armadas e atirando, matando, e fazendo combate, mas eram guerrilhas, não eram forças, não eram forças padrão, e óbvio, a personagem do jogo, ela não é uma soldada de combate, de linha de frente, de, vamos dizer assim, de um regimento. Ela é uma soldada de guerrilha, ela é a resistência da Noruega, e ela é uma guerreira da Segunda Guerra, ela existiu, existiram várias, e por que não aceitar isso? Não, porque eu não posso. eu sou macho. Eu sou macho. Se jogar com mulher, se jogar com mulher, meu pinto vai cair. Exato. Cara, e foi a mesma bobagem que acabou contaminando a galera em relação ao Gears of War. Que a protagonista feminina não faz sentido. Cara, você viu o histórico da personagem, a ligação que a personagem tem com a história do jogo inteira, o peso que a linhagem de sangue dela tem com a história. Tipo, ninguém parou pra ver isso, só queria reclamar que tinha uma mulher como personagem principal em destaque. Falei, gente, sério que vocês estão reclamando disso, cara? O jogo tá expandindo a história, tá mostrando o quão mais profunda essa história é do que simplesmente é tirar e explodir as coisas. Tudo bem que Gears sempre teve um pano de fundo sensacional. A história de ficção científica de Gears é... Cara, não tem o que falar. Não tem o que falar. Não tem o que falar. É sensacional. A história de fundo dele é ótima. Mas eles ampliaram essa história e o pessoal, ao invés de ficar feliz, ficaram dando rage por causa de bobagem. Por causa de bobeira, tipo. Eu dou rage na personagem feminina do... do... do Guia porque eu acho um absurdo ela usar um sutiã de ferro. Entendeu? Ela usar um colete de pescoço até a cintura. ela usa um sutiãzinho de ferro. Esse detalhe não faz sentido. Normalmente, né? Normal dela. Aí tu fica... É igual a MMO, né, cara? MMO é barato. Quanto mais o personagem sobe de nível, o personagem... A armadura fica menor. É a armadura, mas o personagem feminino diminui a roupa. Aí tu olhando e falas, gente, que loucura, mano. A armadura do Pegasus no Cavaleiro do Zodíaco, a primeira. Era uma placa no peito. assim. Aí uma ombreira colada, sei lá, no pano. E aquela... Aquela ombreira nunca fez sentido. Eu nunca fiz sentido a ombreira do lado que não tinha nada. É muito ridículo, né? Aí, pô, no Diablo, tu pega lá a armadura mais sinistra. É tipo, também a mesma coisa. Uma ombreira, sei lá, de nada, na barriga. Caraca, como assim? É ombreira, porque você tem que levar em consideração o pensamento. Nesse caso, é o mesmo pensamento do Batman. Eu carrego um pulo no peito pra tu atirar aqui. Caraca, rende ele e bota arma na boca, né? Acabou. Não, comporra. Não, não bate no peito que aí no peito tá lá o colete ali por trás. É bem absurdo. Eu lembro do Moon Online. São piores ainda, né? Você usa a mascarazinha aqui, a mascarazinha do Robin. O Moon Online tinha um negócio que se você fosse criando uma determinada ou mago ou alguma coisa do gênero fosse investindo naquilo ali, se teu char fosse feminino, quando chegava no level máximo, eu cheguei num level muito alto, não lembro agora, meu char tava usando aquele maiô do borá, cara. A armadura era aquilo. Era o maiô do borá com as ombreirinhas. Eu, cara, isso não faz nem sentido. E a armadura dava não sei quanto de proteção, era a proteção alta pra caramba, mas era aquele maiô do borá com as ombreirinhas. O pessoal atirava com o maiô, você tem que entender, o pessoal mirava no maiô. Era uma parada totalmente sem sentido. Essa parada de vestimenta dos jogos, eu lembro do Rise of Tomb Raider e nego puto pra caramba, porque a Lara tava de casacão, a Lara usava shortinho, a Lara usava decote, nossa. Foi muito piado esse jogo também, cara. O negócio eu acho surreal é o personagem que usa salto, cara. salto em jogo de luta. Tem mulheres que conseguem fazer coisas que você não acredita de salto. Aquela mulher no Jurassic Park lá correndo do dinossauro. Corre, é raro, salto. Tem mulher que corre de salto, pô. Ah, mas é surreal, cara. É surreal. Diz que o Dead or Alive é tão vendido as skins, né? É. Quanto menos roupa melhor. sabe o que eu acho bizarro em relação ao Dead or Alive? Ele é um bom jogo de luta, ele é um jogo divertido. Só que o pessoal só se foca no fato das personagens semi-nuas e não sei o que e tal. E esquecem que a história não faz sentido porque a maioria dos jogos de luta tem uma história bem rasa. Mas a jogabilidade dele é muito boa. A jogabilidade dele é muito boa. Dá pra fazer uns combos sensacionais e tal. Só que o pessoal só se foca na coisa das skins e das personagens semi-nuas. Eu não sei se lembram quando o PS Vita saiu, você podia mexer nos seis das personagens, né? Tocando a tela. Nossa. Que horrível. Que horrível. Não precisa ir lá. Você viu o jogo Street of Rage que saiu agora o 4, né? E você tinha o famoso pulinho, né? O famoso 1x1. O masculino ele sacou o todo. ele sacou do joelho até a testa. Não precisa continuar a frase, né? Pior que o 4 é que a sexualizadaça ela, a Blaze. Eu nem achei tanto, cara. Eu curti o visual. Não mudaram. Eu achei que fosse ficar pior. Ou pior? Que medo. Eu achei que fosse ficar pior. Mas a galera tem essa fixação em algumas coisas em games. mas não lembra do Resident 4 quando ele saiu originalmente no Gamecube tinha uma coisa dos seios da Ashley balançarem fora da ordem da gravidade. Tinha a física própria, né? Tinha a física independente do corpo. Aí como veio uma série de críticas eles mudaram isso aí eles passaram a ficar estáticos. Porque ela não é criança também. Ela tem o que dizer 16 anos, né? Não, a Ashley tem 21. Ah, é 21? É, alguma coisa assim. Mas mesmo assim não justifica também. Era bem bizarro porque ficava aquela coisa tipo, ela estava parada e o peito estava lá indo embora sozinho. Tinha vontade própria. Era dançado, cara. Outra é a questão de personagem agora citando aí o exemplo da Ashley que é personagem que visivelmente é menor de idade ou é criança ou é adolescente e para colocar a personagem em situações sexuais absurdas eles colocam que é maior de idade sendo que visualmente não é. É, se for japonês você sabe que tem explicação. Pois é. A Ashley pra mim era criança, gente. Porque eu... Eu realmente também achava que a Ashley fosse adolescente. No 6 eu até acreditaria que ela tinha 20 e pouco mas no... no 4 Eu sempre achava... Exatamente a idade de consentimento americana 21 anos. É, sai pra ficar legal, né? Mas é... Lembra da... Lembra da... da Mórriga da versão criança da Mórriga no Darkstalker que parecia que tinha 11 anos sei lá uma coisa assim e aí tinha toda aquela lore de dizer que a personagem tinha mil e não sei quantos anos e era nítico que era uma coisa de fetiche você colocar uma criancinha usando um maior ridículo e tal. Eu não preciso ir longe os uniformes da Chun-Li todas de minissaya Ah, a Chun-Li tem o uniforme do tipo que aí chega a depravação A Mai A Mai A Mai A Mai A Mai desde do quadrado ela lá com os peitos balançando era a única personagem que tinha física no corpo além dos golpes cara era surreal A Sakura também no Street Fighter com aquele uniformezinho de colegial que não tampava a bunda que ela dava um chute alta pra ser a calcia Se ela soltasse um pum o pum não pegava na saia passava independente era bizarro Isso faz tudo parte do comportamento pra lá de preconceituoso né que é um machismo desgraçando Ah, total A indústria não mudou muito não eles tentam e tal mas não mudam Isso aí é cultural mesmo cultural no Japão isso O Moral agora melhorou muito a Milena a Kitana são todos arrumadoras Mas a Sindel continua Meu cachorro latino sexualizado A Sindel eu não via Continua a mesma coisa a Chicha tá ok mas tem um fatality dela que ela apaga a calcinha violento Max A Chiva a Chiva pula vai pulando em cima do inimigo pra dar o fatality A Chiva voltou nesse novo Ela é um dos três personagens do Oliver Mar Caraca tem todos então agora né Tem o Quintaro tem o Montaro esses caras Na verdade na história na história você joga com Shenzhou que você não jogava antes você liberava mas não jogava com a Sindel né a Sindel a Chiva com a Chiva e o Fudim a Chiva joga com o Fudim e com o Nightwolf e eu recordando a minha infância eu só chamava ele de Chefe Apástica chamavam ele era a mesma coisa o índio aí no Street Fighter era o índio é tipo era todo sempre tinha um índio era o índio o bizarro é que tinha essa parada lá meu pai tinha mania de botar tudo em todo mundo em casa quando eu nasci eu tinha um maior cabelo de boi lambeu né aquele cabelo depois foi cachinhando com o tempo tinha puxado o cabelo da minha mãe e aí ele me chamava de Chefe Apache e a galera na minha avó não sabe praticamente ninguém lembrou meu nome só me chamou de Apache e quando eu ia jogar Mortal Kombat no fliperama por causa da porcaria do personagem eu começava a me chamar de Apache por tabela o personagem também é aquele famoso apelido de pai pega né com certeza é tenso eu ia pro fliper sempre tinha essa piada idiota vou jogar com Apache agora jogar com Apache jogar com capoeira né é o Ed né jogar com capoeira não tem nome não chamavam capoeira também era o Bobby Wilson né do Fatal Fury 3 sim era capoeira também ridículo né estereótipo tipo total estereótipos estereótipo nível hard mas a indústria de game tem muito estereótipo cara ela foi feita em cima disso é o estereótipo da mina super sexualizada do machão e por aí vai uma cuba uma cuba cara até entender a coisa era o cúmulo assim pegar o Blanca eles acharem que o Brasil era a selva nós eramos verdes morávamos na selva né se dava choque brasileiro é verde peludo e dá choque o pior não é isso Blanca não é brasileiro é tem isso ele não é brasileiro ele caiu o avião da família ele caiu na Amazônia e aí ele foi criado na selva e por alguma razão ele ficou verde é uma experiência café abacate né com o mundo tabaco é uma loucura cara eu acho brasileiro Blanca aí tu vai ler o histórico ele não é brasileiro a Laura também é brasileira né a Laura do Street Fighter 5 do Street Fighter 5 mas ela pelo menos ela realmente ela é brasileira filha com filha japonês e tal por isso que ela mistura os golpes de cartoeira com jiu-jitsu e tal é a imitação lá dos Grace né mas pelo menos ela teve uma história melhor explicada do que a do do Blanca né a Blanca é bem surtada tem um tem um outro personagem também a do Tekken do Tekken não do The King of Fighters a a Major como é que é o nome dela deu branco agora a Leona é a Leona a Leona originalmente diziam que ela era brasileira se você fosse pesquisar os dados da personagem constava como se ela fosse brasileira se eu não me engano não tinha do Brasil não era o Raider e o sim mas aí que tá a Leona constava como a Leona constava como brasileira tava lá era filha dele né aí por alguma razão estranha isso foi tirado da história depois você ela não tem nacionalidade indefinida eles não explicam o que que houve só tiraram o Carlos do Resident Evil é falaram que ele era brasileiro depois não falaram mais nada depois também não é mais nada ele é só da América Latina na verdade o que aconteceu colocaram só o nome é um personagem que é Carlos Oliveira né o nome dele é Carlos Oliveira no King of Fighters não tem um personagem tem um jogo de luta eu acho que é o King of Fighters que tem um personagem que é transexual é a Poison é a Poison é o Street Fighter o mundo jogava sem saber ninguém nunca teve problema com o ano na verdade acho que isso foi divulgado há uns 10 anos que Deus atrás né é desde o Final Fight ela começou no Final Fight aí passou pro The King e agora ela tá como parte do elenco fixo do Street Fighter só que era aquilo ela tinha no The King também? sim ela apareceu no The King of Fighters ainda caraca não lembro se foi como personagem especial alguma coisa assim mas eu lembro que ela tava em um dos jogos o bizarro é que ela foi criada como um personagem transexual e tal mas aí houve toda uma palhaçada de dizer né aquelas lendas que viam nas revistas de game antigamente o pessoal inventava as histórias pra completar falaram que não que como ela era uma personagem que apanhava no jogo e tal e os americanos tinham encrencado com bater em mulher aí inventaram que ela era trans tipo bater em trans tá de boa bater em mulher não bater em mulher não bater em trans tá de boa não tem erro aí depois um dos próprios criadores da personagem falou não desde que a gente criou a personagem a gente criou ela pra ser trans só que como a limitação do jogo da época não dava pra ter um um modo história muito complexo e tal só ficou no encaixe do jogo ela é trans pronto não tinha muito não tinha muito como criar uma história em cima justificando a coisa toda e tal e ela conseguiu até então tipo e é uma das personagens mais divertidas que tem pra se jogar porque ela tem uma jogabilidade muito boa e todo mundo sempre jogou e ninguém nunca e nunca ninguém ficou reclamando que a personagem é trans não vou jogar com ela ela tinha no Ultra Street Fighter 4 sei lá Street Fighter sai quantas versões ah porque o Street Fighter pra cada jogo sai 5 versões o 3 não é igual que o Elixir tinha o 5 aliás lançaram o 1 depois só a DLC é melhor acrescenta só personagem lançar 50 versões hoje hoje eu costumo dizer que os jogos estão nesse caminho né jogo serviço você compra o jogo e se prepara porque você vai comprar uma DLC daqui a um ano um ano e meio que vai esticar o jogo por mais um ano um ano e meio exato sim do Ghost Recon do The Division a Ubisoft está fazendo isso tranquilo e se você for ver eu prefiro um jogo que me acrescenta 8 10 12 horas 14 horas de jogo do que o cara que me vende não eu vou te vender um jogo vai ser comprar uma DLC que você vai apaixonar 4 skins uma arma um multiplayer isso a gente tem que falar porque eu vou falar da minha paixão porque a saga for out cada DLC é mais umas 10 horas de jogo o The Witch a primeira DLC acho que era 20 horas a segunda 40 cara eu lembro que todas as DLCs do Fallout 4 cara e do 3 você dá mais umas 40 horas de jogo tranquilo eu lembro que a gente fez o Fallout 4 a gente fez eu e a Laura jogando junto a gente fez todas as quests que tinha na campanha principal todas você deixava ficar nenhuma pra ver o nível de vício da gente no jogo e quando saiu as DLCs a gente praticamente fez todas as questas das DLCs eu não faço ideia de quantos milhões de horas de jogo a gente tem ali é muita coisa jogo que eu curto jogar assim é Assassin's que eu venho jogando todos praticamente um atrás do outro e fora os 2,5 né aquela saga ali de 2,5 de que realmente muita gente não curtiu eu fui um mas eu joguei todos e todos assim do Origins pra cá eu vim fazendo tudo que eu fazia sempre fiz tudo o que podia side quest e não tentava alguma coisa não tentava militar porque chegava chegava ao cúmulo acho que o nariz chegava ao cúmulo de você ter que fazer 200 não sei o que que era uma coisa assim repetitivo e chato não é repetitivo e chato atualmente as conquistas são mais tranquilas do dos Assassins o último quando eu me toquei eu tava com 360 horas o Orange o Odyssey né o Odyssey a campanha eu terminei ela com acho que 125 horas também já não tinha mais nada pra fazer pra acabar né e não senti não foi o que menos de um mês e pouco que eu fiz eu só jogava isso você joga enrolando né deu pra sentir isso é começa a jogar tu não quer ir pra missão tu vai pra secundária é capaz de ficar curtindo o jogo não, eu vou ali ou tem a missão secundária ali o que será não, vai lá e bate no fulano voa de boa bonito e a partir do Odyssey agora você não pode sair encarando qualquer cara às vezes tu é level 5 o cara é 20 e tanto meu irmão é um tapa a morte é eu tenho um problema com a série assassina de crítica eu não consigo terminar os jogos porque eu passo a maior parte do tempo brincando pulando pelos telhados que eu acho muito divertido então eu perco o foco da campanha principal tipo eu fico só passeando tanto no Origins quanto no Odyssey até por causa dessa questão de você ter áreas com nível mais alto eu comecei eu comecei a fazer o escalonamento jogava um pouco da história parava subia de nível aí parava jogava mais um pouquinho da história subia de nível aí quando você vai chegando no final da história tu tá mais forte do que todo mundo tá tranquilo você faz a história tranquilo sem desafio o que pega são as DLCs as DLCs não tem essa não eles põem do máximo pra lá é a medusa que o fala o submundo que o diga jogou a DLC do submundo caraca que triste você desce pro submundo na DLC de Atlântida quando você vai pro submundo que você encontra antes de encontrar Hades você quando você entra lá sua vida já decai automaticamente nossa você tá no inferno né filho eles fizeram um negócio muito maneiro o Odyssey a gente ainda não jogou eu amo o 2 e o Brotherhood mas o Odyssey caraca é um dos meus prediletos hoje eu acho que tá em promoção essa semana fala isso o Odyssey só da promoção agora tá o Origin completão 50 reais na PSN com tudo nas DLCs com tudo e o Ezio Collection tá 20 reais eu fechei aqui mas eu tava com eu tava com o e-mail aqui da coleção da promoção da semana e tem muito jogo em promoção também na live a live tá com mais quase 500 jogos em promoção eu vi que tava 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 bem legal DLC de The Sims tem uns 10 então não são 500 jogos né rapaz The Sims tem DLC deve ter uns 50 deve ter uns 50 Legos deve ter Marooners tem tudo tem tudo eu gosto de Lego eu gosto de jogar Lego me divirto muito jogando Lego eu não consigo eu me estresso jogando Lego tá querido as histórias são muito engraçadas cutscene então é muito zoado eles vão com qualquer coisa na cutscene pessoal vamos encerrar já tá com deixa eu ver quanto tempo uma hora e 15 já olha aí que isso vai falar 30 minutos pra mim achei que tivesse bem menos não achei que tivesse uma hora se você cortar o assunto a gente falou 15 minutos é vai mas eu sei que é bom o pessoal vai falar que a gente tá chapado fazer um podcast é tá chapado eu tô cheio de o importante é que o assunto rendeu por mais que a gente não tenha se focado totalmente no tema mas a gente abordou muita coisa aqui foi interessante então vale a pena tava dentro do assunto de qualquer forma tava dentro do assunto ainda de qualquer forma então Eduardo quer deixar algum recado aí falar o teu canal e tal a gente vai deixar o link na descrição de qualquer maneira mas chama o pessoal pra ir lá o meu canal o pessoal que chega lá deve saber que eu faço parte da academia né porque a gente faz parte da academia Xbox o canal é Nós Nerds você pode procurar em quase todos os lugares nós estamos como Nós Nerds Facebook Youtube Twitter Instagram procurando Nós Nerds vai achar a gente e a gente na verdade a gente é um site multiplataforma que fala de quase tudo que a gente pode passou na frente e a gente curtiu a gente vai falando quadrinho filme hardware jogo e a gente vai falar show Marco visita lá Curió Cansado estúdios tem animação review curta-metragem tem de tudo lá Marco faz um stop motion show é graças a covid o nosso filme foi cancelado né praticamente quando a pandemia passar retorna é pior que eu quase que fiz aqui esses dias tava pensando de fazer com a Gabriela um filme só nós dois aqui aí tinha escrito até um roteirinho mas pô fiquei com uma preguiça e pô o tempo tá ruimzão eu tenho que fazer uma parada do quintal aí tá chovendo beleza precisa daqueles negócio de chuva artificial pelo menos tá bem ruim mas visitem lá tem review de action figure tem de tudo cadinho de cada coisa então gente valeu que assistiu até agora sigam a gente no mixer pra acompanhar as lives sigam o pessoal aí também comentem deixem sugestões de tema pra gente fazer outros podcasts que vai ser bem legal também e muito obrigada que assistiu até agora um beijo até a próxima e tchau tchau tchau